Bom dia a todos, meu nome é Baltazar Sampaio e eu sou delegado adjunto na cidade de Pantano Grande e pertencente à Delegacia Regional de Santa Cruz do Sul. Estamos aqui mais uma vez prestigiando a entrega de novos credenciais, credenciais na verdade a novos corretores de imóveis na nossa região. Um bom dia a todos.